e tamo junto pessoal aqui para mais um vídeo no nosso canal hoje eu vou falar um pouquinho da horta do nosso seguidor e amigo Alexandre ele é do estado do Pará da cidade de Paraupebas é paulista morou muito tempo aqui na região de Campinas mudou lá para o Pará e hoje planta pimenta de cheiro quento salsa planta cheiro verde planta iambu que eu nem conhecia direito mas ele já me mostrou aqui o que é e hoje eu fiz uma coletana aqui dos vídeos que ele me manda via WhatsApp junto com os áudios também que ele me manda a gente bate um papo bem legal mesmo quem me conhece aí quem bate um papo comigo no WhatsApp aí sabe que eu sou conversador mesmo e vou mostrar um pouco do trabalho da horta dele que ele tem lá no estado do Pará para vocês aí espero que curtem e curte nossas redes sociais curte lá o nosso Instagram que tá indo tá bombando e ó tamo junto Alexandre um abraço para você queridão Fala Marco bom dia beleza tamo junto aí na agronossa aí diretamente de Paraupebas cidade do Pará plantio de pimenta de cheiro aí o coentro aí como é que é o processo aqui ó isso aqui já tá germinando aí e vai para bancada hoje parte aí ó coentro que é tudo na telha também na telha ó ó nasceu já tá com dois dias aqui ó aí fica mais oito dia já vai para bancada final final que é muda de jambu ó a gente faz na ter faz na espuma né aí coloca aqui ó tudo na telha já tá com a raizinha e aí fica aqui 30 dias daqui vai para bancada final já o cheiro verde fica aqui só 10 dias aí vai para a bancada final o cheiro verde tá lá do outro lado na outra área bancada final aqui ó tá vendo caninho de 50 no caninho de 50 aí ó estamos juntos aqui no agronossa aqui ó estado do Pará Paraupebas aí o coentro cheiro verde é coentro alface é salsinha esse jambu aí é tudo na hidroponia e eu só tem dois anos que eu trabalho com hidroponia tinha sofrido um ano e aí eu conheci um cabra da Bahia veio aqui embora para o Pará 400 km da minha cidade aí eu fui lá passei três dias ele me passou as coordenadas como é que funciona aí eu vim e comecei a aplicar na minha horta eu montei tinha montar tudo errado né estufa baixa aqui é quente errado que eu falo assim sem condição de montar achando que achando que hidroponia tinha que ser sabe tudo tudo top e aí eu não tinha condição né eu fui comprei tubo de pvc que tem os perfil né mas é bem mais caro então aí fui montando tudo na tora entendeu para produzir em pleno inverno aí agora eu tô mudando tá inclinando minhas bancas fazendo as estufas pilar de cimento erguendo aí tô montando mais duas aqui para a área nova aqui essa aqui é uma parte da hidroponia tô montando outra parte agora e aí vem para essa telha aqui né dessa telha aqui vai buscando só que aqui é salsa né aí vai buscando e passa aí coisa linda aí ó jade ó padrão aí ó agora aí ó tá vindo que só não tem negócio de queima de borda não tem nada top 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 ao coentro ao coentro eu vou mudar ele aqui ó olha a raiz dele aí tá escuro aqui porque é do substrato né só o filé plantio de pimenta de cheiro então não 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 só que eu vou produzir tudo na hidroponia entendeu no chão vou plantar essas coisas aí que você viu né e e mas é tudo na hidroponia e aí tem um ano que eu tô me estabilizando na hidroponia não aprendi mesmo só mesmo assim curiosidade e fuçando um cano do outro um cano do outro que aqui a maioria hidroponia né e aí 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 Amém. Amém. Amém.